Um jovem foi assassinado supostamente por motivo de rixa em Jequitinhonha. Na mesma cidade, Fantoni traz uma atualização sobre o acidente que matou duas pessoas de 27 e 29 anos em uma batida frontal contra uma carreta na MG 105. Lembrando que a gente falou desse acidente ontem aqui no Balan Geral. Você vai fazer um apanhado aí, Fantoni, trazer a informação pra gente. Boa tarde, viu, meu amigo? Boa tarde, Nibamés. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balan Geral. Vamos começar pelo assassinato do jovem de 22 anos, a tiros. Ele que foi atacado por pessoas que ainda não foram identificadas, o atirador ainda não foi identificado, mas a polícia já tem pistas. O fato aconteceu ontem e o detalhe é que, não muito distante, há cerca de duas semanas, esse mesmo jovem sofreu uma tentativa de homicídio quando ele estava... Quando ele conduziu uma bicicleta e duas pessoas se aproximaram e efetuaram o disparo de arma de fogo. Mas ele conseguiu fugir, saiu a pular de casa em casa e conseguiu escapar. Só que ontem, infelizmente, a emboscada foi certeira. A informação de vizinhos é de que ele tinha envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. E o detalhe é que há uma informação de que o suspeito pelo crime de homicídio é uma pessoa que recebeu uma ordem de terceira pessoa. Então, olha só, Nicomedes, ainda a questão do homicídio ainda tem a possibilidade de um crime de mando, um crime de pistolagem, como a gente costuma dizer também aqui na região. E essa pessoa, esse suspeito, ele já tem outro crime de homicídio na conduta dele. Então, a polícia já começa as investigações com esses levantamentos. E agora, a polícia conseguiu prender uma pessoa suspeita, porque, ao chegar na casa do cidadão, foi encontrado alguns indícios, mas foi levado para a delegacia, não concretizou. A questão agora é localizar o suspeito por esse crime e a polícia vai contar, evidentemente, como diz que denúncia o 181, onde a sua informação é importante e a sua identidade não. O Coriol vai cantar e a polícia vai conseguir, a equipe lá do capitão Marley, em Jequi Chionha, vai conseguir prender o suspeito por esse crime de homicídio.